Olá, uma ótima tarde de quarta-feira para todo mundo. Estamos entrando no ar com mais um programa Radar, pelo sinal digital da TVE e também pelo site tve.com.br. Hoje no programa eu vou conversar com o músico João Maldonado sobre o projeto Tempos de Música, que acontece amanhã no Museu Júlio de Castilhos, aqui em Porto Alegre. E se o tempo nos permitir, a gente vai ter em primeiríssima mão o lançamento do novo clipe da banda paulista O Terno, que saiu hoje nas redes. E fazendo a nossa trilha sonora musical do programa de hoje, estamos recebendo a banda que está lançando o disco novo Hard Blues Thrill. O Terno Música Voltou meu pé na estrada, eu vou Foneixar o cabelo Voltou meu pé na estrada, eu vou Foneixar o cabelo A vida anda dura Não tá fácil não O jogo foi tanto armado Não quero aceitar Foneixar o cabelo 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 Oh! 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 Vou pôr meu pé na estrada, eu vou Vou deitar o cabelo Vou pôr meu pé na estrada, eu vou Vou deitar o cabelo Vou pôr meu pé na estrada, eu vou Vou deitar o cabelo Vou deitar Vou pôr meu pé na estrada, eu vou Vou deitar o cabelo Yeah! Vou pôr meu pé na estrada 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 Tá aí, que sonzeira, Hard Blues Thrill, tocando música que tá no seu novo CD, Pé na Estrada, inclusive é o nome da música que eles tocaram agora, vocês puderam notar, né? A gente vai falar mais sobre blues e sobre esse disco daqui a pouquinho com The Hard Blues Thrill. E agora o assunto, já que o assunto é blues, vamos seguir falando de blues aqui também, com o meu amigo João Maldonado, que tá aqui pra falar sobre o projeto Tempos da Música, que vai acontecer amanhã lá no Museu Júlio de Castilhos, aqui em Porto Alegre, apresentando o especial Clássicos em Blues. São vários clássicos da música mundial, tocada em versões blues, né? E da música gaúcha também. Mas vamos falar um pouquinho do projeto, João. O que é o projeto Tempos da Música? Bom, esse projeto começou com a ideia que me convidou para poder falar sobre esse projeto, para a gente poder criar esse projeto juntos, né? Tempos de Música. E a ideia original começou na noite dos museus, que foi um espetáculo maravilhoso aqui em Porto Alegre, lotado de gente e tudo que é museu. E o Museu Júlio de Castilhos continuou nesse segundo semestre. E para o próximo ano, a gente já tem agendado todo ano. Todo ano já tá todo bonitinho, direitinho, com muitas atrações. Catarina Domeni, Tiaris Potof, enfim, grandes músicos que vão tocar lá. Esse projeto tem a ver com a música e com a história. Então, cada artista, cada músico que vai tocar lá, também vai falar um pouco da história, não só da história da sua banda e da sua música, mas o que tem a ver com o que tá rolando. Então, por exemplo, março que vem, dia 15, que vai ser a primeira edição de 2018, é o mês da mulher. Então, tem muita coisa pra se falar e, obviamente, mulheres maravilhosas vão tocar lá. Estão todos convidados. E amanhã, obviamente, estão todos convidados. Eu vou estar tocando com o meu trio, com o Claudinho Calcanhotos, na bateria, e o Março Bonsan, no Contrabaixo, que são músicas do rock gaúcho, do TNT, que eu fiz parte. Uma música do Papas da Língua. Legal. Então, essas versões blues, no caso, o blues, ele é um pouquinho mais amplo. Ele não é um blues rock. Ele é um blues jazz. A porta e a janela estão abertas pro jazz. Então, a gente vai tocar... Já que tu falou de jazz, essa edição vai rolar em versões de blues, né? Mas já teve uma em versões de jazz. Inclusive, o Paulo Moreira, nosso colega aqui da FM Cultura, participou dessa edição do projeto. Quantas edições já rolaram? E se cada edição, João, tem uma temática diferente? Sim. Um estilo de música diferente? Sim, cada edição tem uma temática diferente. O ano que vem vai ter o aniversário de Porto Alegre. O ano que vem, o Dia das Crianças, é a matemática. O Dia do Gaúcho. A gente teve, numa edição passada, o Vinícius Brum falando sobre o cancioneiro gaúcho. O cancioneiro como uma referência literária e também musical. Então, tem muita palestra junto com música. É algo bem diferente. Em março, obviamente, vamos ter uma palestra maravilhosa sobre os direitos das mulheres, empoderamento feminino. E, pô, Catarina Domeni tocando e quebrando tudo no piano. Pianista de primeira mão erudita. E amanhã, como é que faz para chegar lá, João? A partir de que horas vocês vão estar começando? Às sete horas. Vai ter palestra antes, vai ter uma conversa antes, depois rola o show? Tem uma conversa. A primeira edição desse projeto foi com o Paulo Moreira, falando, basicamente, dando uma aula de jazz. E quando ele falava sobre os estilos de jazz e as épocas, de uma forma didática, eu ia tocando e ilustrando aquele tipo de música. Música de New Orleans, toca Duke Ellington, Miles Davis, Bill Evans e mais ou menos isso. Amanhã vai ser um pouco diferente. Por quê? Porque a gente vai trazer o blues como referência, junto com jazz, com as baladas. A gente vai contar um pouco da história, vamos falar um pouquinho também sobre o que acontece aqui em Porto Alegre, ao nosso redor, porque o que acontece ao nosso redor é o que a gente tem, correto? Então, diversos festivais de música instrumental. E de blues também, né? De blues. Mississippi Blues Festival, que a galera do Hard Blues Trio também tocou, fez sucesso lá no Mississippi, a gente está sabendo já. Estava o irmão do Chris Jagger dando uma banda lá, o Chris Jagger dando uma banda para lá. Estava lá conferindo para ver o que está acontecendo também, né? Eles também estão ligados nas coisas. O baterista de blues que traz os gringos para cá, que é um argentino. Eu fiz várias turnês com ele, com o Larry McWay. Bom, vamos ficar o convite, então, que é um lugar também que estava fechado há muito tempo, o Museu Júlio de Castilhos, né? E depois dessa retomada à noite dos museus, está voltando ativa. Fica o convite, então, aí, Tempos de Música, com o João Maldonado Trio, amanhã, a partir das 19 horas. Isso, João. 19 horas em pontos. Beleza, João. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a Sars. Sempre é bom rever o amigo. Agradeço a banda aqui, que fez um baita bom som. Maravilhoso. E vai continuar fazendo para a gente depois do intervalo. É rapidinho, a gente já está de volta com o radar. Até mais. Maravilhoso. Hey, girl You don't need to cry Hey, girl The things we work out fine So, baby Don't you worry now You're just Just growing now Oh, baby Baby, don't you feel so sad Oh, child You just made it wrong Oh, baby Don't you worry now Oh, baby You're just Just drawing now Baby, please stay strong Oh, baby You gotta flip around And love you So, baby Baby, don't you worry now Oh, baby You just Maybe you're just Growing up Oh, baby 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 Se inscreva no canal. 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 Não tenho medo da morte Me disseram que pra se dar bem Tem que fazer com os diabos Mas eu não quero me envolver com ninguém Só se for com o diabo Esse João já tá do meu lado E às três horas da manhã eu tô correndo com o diabo Correndo com o diabo E aí 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 Correndo com o diabo Correndo com o diabo Correndo com Correndo com